Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Maiko voltando aí com o Detonado Drive 2, beleza galera? Lembrando a vocês que os detonados são feitos ao vivo, mas depois vão ser editados e colocados como os demais detonados do canal na playlist do canal. Vamos continuar. Lembrando que depois do jogo estiver zerado, vou disponibilizar o save game para vocês poderem jogar nas 4 cidades também. O fogo está morto e os policiais tem o que! Ok, vim fora! Faça isso agora! Jericho está correndo de calor e o seu carro está abaixo. Vem ele antes de ter backup em nós. Ué, estou preso? Estou na garagem. Caramba, velho! Essa é a minha ideia como eu tenho que ir. A gente leu o mapa para não ficar tão perdido, né? Bem, estou... Estou ao norte. Certo. Ô, filha da mãe! Já começou, né? Vocês estavam demorando. Estou indo ao norte, mas estou indo à injeção. Estou indo ao norte, mas estou indo ao norte. Ah, não, velho! Vai! Não viram, não! Eu odeio drama, mano! Estou na minha mão que é mais garantido, velho! Cara, o que é que eu vim fazer na grama, velho! Fala para mim, alguém! O que é que eu vim fazer na grama? Pode subir direto. É, mas eu vou afinar o mapa. Ah, não ia ter que entrar na primeira direita. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ah, tá curto, hein, mano. Não pode falhar. Deixa eu ver. Ah, vai dar tempo por aqui não, mano. Eu acho que vai dar tempo não. Não entendo. Aí. Eu não passei aqui, né? Caraca, deprime, hein. Deprime, hein, galera. Deprime, hein. Vem, 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 vem. É, tá vendo, mano? Desviado! Viado! Viado! Mata Cara, a melhor opção é essa mesmo. Pegar aquela estrada ali. Eu tenho outra opção aqui. Eu tenho que subir aqui mesmo. Polícia aqui mano? Onde? Onde eles estão? Puxa ele. Puxa ele. Puxa ele. Puxa ele. Olha só as polícia não tá vendo ela. Pra atardecer aqui ó. Caramba, mas a gente fechando tudo mano. Que malda mano. A polícia ferrou. Que que é isso mano? Como assim mano? Vai, carro! Vira logo, porra! Acho que eu peguei o caminho errado, mano. Passar sua cachorra! Lose-a! Lose-a! Nossa, mano! Como eu... Ah, mano! Para! Como eu acertei aquilo ali, velho? Como eu acertei aquilo ali, cara? Como assim? Acho que é aqui, né? Não é não, porra! É onde essa porra, mano? É onde, mano? Tá de sacanagem esse jogo, velho! Pega essa merda! Não é aqui não, mano, nem onde essa bosta! Mano, é onde essa bosta, velho! Caraca, mano! Sacanagem esse jogo trola demais, velho! Tô vendo nada aqui, velho! Ah, tá! Porra! Meu Deus do céu! Deixa o choro no comentário aí, velho! Só foi isso, hein! Eu vou encerrar a live aí que já deu uma hora já, beleza? Deixa o like aí, lembrando que o Detonado... Pô, Maicon, eu assisti o Detonado Online ao vivo, eu preciso assistir! Pô, galera, se vocês puderem assistir de novo lá no playlist, eu fico muito satisfeito lá! Deixa o comentário de vocês lá, beleza? Vou fechar aqui! Ao vivo é assim mesmo, galera! São muitos acertos e... São muitos erros e um único acerto, mas que vale muito a pena, velho! Valeu!